Valentina tem apenas 4 anos e Lorenzo 7 meses e desde pequenos são acompanhados pelos pais da escola. Denise e Wagner fazem questão de estar presentes no dia a dia dos filhos. Eles sabem a importância dessa participação para o futuro das crianças. A gente acha muito importante essa participação e saber o funcionamento da escola. Acho importante para eles, eles estarem vendo a gente na escola. Eu acredito que isso vai ajudar, sempre ajuda muito no aprendizado deles. A educação começa em casa, tem que ter a participação do pai e da mãe. Eu acho que a educação do filho começa em casa e depois a gente pode cobrar alguma coisa dos professores na escola. E para estimular a participação dos pais na vida escolar dos filhos, a FIESC promove a campanha Pais pela Educação. A iniciativa faz parte do movimento A Indústria pela Educação. Pesquisa realizada pelo Instituto Ayrton Senna em parceria com a OCDE mostra que estudantes que recebem o apoio e a atenção dos pais na vida escolar estão em média 4 meses à frente no aprendizado, em comparação com os que não recebem. Nossos pais sempre são muito participativos em todas as ações, os eventos e não podia ser diferente com a campanha. Eles valorizam bastante e entendem que são momentos fundamentais, importantes para esse desenvolvimento também. Em 2015, a campanha impactou mais de 500 mil pessoas em Santa Catarina. Uma das ações foi a distribuição de 370 mil exemplares da cartilha. Dicas para que os pais participem mais da vida escolar dos filhos. Nós recebemos as cartilhas da campanha Pais pela Educação e estamos distribuindo para todos os pais da escola com o objetivo de que eles possam se sensibilizar da importância de estar presentes na vida escolar dos filhos. E eles têm tido uma receptividade muito bacana com relação a isso. Pai de Ana Clara, Isaqueu também participa da vida escolar da filha. Ele sabe que essa parceria com a escola fará diferença no futuro de Ana. Eu acho super importante que tanto os pais quanto a escola trilhem o mesmo caminho, no sentido de falarem a mesma língua no que diz respeito à educação dos nossos filhos. Ana Clara, Valentina e Lourenço crescerão sabendo o verdadeiro valor da educação em suas vidas. O incentivo parte de casa e se estende para a escola. Afinal de contas, alunos com os pais participativos aprendem muito mais. Tchau, 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 tchau Amém.